Estamos apresentando o novo campo da equipe Tati Calcateia aqui na Usina São João. E a gente está fazendo um rápido tour para vocês que seguem a gente aí no YouTube. Abraço para quem curte a gente. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o joinha, mostrar para os amigos, fortalecer o esporte. E seguir a gente no Facebook e Instagram, arroba Alcatersoft. Isso é black, total, coffee duty, sei lá. A gente está no primeiro andar em uma sala de controle de máquina, que aqui provavelmente vai rolar muito mil sim. Isso aqui, claro, obviamente, em nome da segurança, a gente vai ter que mexer em muita coisa, colocar proteção, tapar buraco. Todos os buracos que estão aqui, na verdade, foi porque maquinário foi retirado, o chão já era vazado. Então, esse buraco fica, por exemplo, aqui passava cano. Eu, infelizmente, não posso mostrar mais lá para cima, porque tem muito marimbondo. E se vocês conseguem ver, mas tem muitas casinhas de marimbondo aqui, a gente vai ter que dar um jeito nisso. Mas aí, querosene e fogo, dá um jeito. E o resto do campo. Hoje o dia está chuvoso, por isso que tem esse monte de água aqui, mas nada que comprometa a utilidade. Muita casa de marimbondo na parede. Agora vamos conhecer a parte aberta que a gente pretende construir um CQB. Essa área aqui vai ser a nossa área de CQB, que a gente vai construir um campo mais dinâmico. Dá para ter a noção de distância. Aqui deve ter uns 300 metros de comprimento e, provavelmente, uns 50 metros de largura. 3 metros de comprimento. Aqui deve ter mais ou menos uma piada dessa aqui. Tem uma, duas, três, quatro. Temos carcaça, carcaça de caminhão, carcaça de ônibus, que a gente vai usar peça para construir. Já planejo divisões com casinhas e tudo mais. Isso aí, agora vamos para as outras partes. Outra parte interessante, essas estruturas de metal a gente não vai usar, né, pela segurança. Mas essas estruturas aqui de concreto, com certeza vamos transformar isso em torre para sniper. Escadaria entrando aqui por baixo, que não é muito alta, que tem uns 3, 4 metros de altura só. Então dá para usar com relativa segurança. Vou entrar, como vocês veem, não tem muita coisa aqui por enquanto porque não está pronto. Mas vou dar a volta por aqui. Para mostrar com mais detalhe o local. Esse local aqui rende bons combates. A gente tem mistura de mata, né, mata mais ou menos, mas um local com a vegetação de um jeito que o nosso uniforme padrão, que é de pet, se sai bem. Vários obstáculos naturais de sobra, né, de quando o equipamento foi removido da usina. Tem uma boa iluminação natural. Então, só que o cenário é lindo, né, menino? Tem coisa de louco. Mesmo de pouco tempo começaremos a operar aqui, porque já foi nos dada autorização. Então, com uma breve análise, a gente começar já a tirar as partes perigosas do campo, para começar a operar. Em muito breve, a gente vai estar aqui gravando vários vídeos para vocês aí que estão inscritos no nosso canal. Aqui nós vamos montar duas áreas para sniping. Para contrabalançar aquelas torres do fundo, como eu falei primeiro, que nós vamos reformar. Para o time ficar bem dividido, para ninguém ficar na desvantagem e não criar antejogo para nenhum dos hostings. Isso num cenário interno, porque a gente vai construir, com certeza, um cenário externo muito maneiro. Não, 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 não. Não, 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 não.